Olá, pessoal! Aqui é o professor Cláudio, e no vídeo de hoje a gente vai ver como transformar um número decimal em fração. Para isso, a gente vai resolver essa questão aqui em cima. 3,5 mais 1,5 mais 2,5. Bom, existem várias formas de resolver isso aqui, mas vamos fazer uma aqui com a gente. Olha só! Eu vou copiar 3,5 na linha de baixo, e depois eu vou transformar essa fração 1 sobre 2 em número decimal. Então, 1 sobre 2 é metade, né? Significa 0,5. Se eu quiser transformar isso aqui, eu faço 1 dividido por 2, 0,5 mais 2,5. E na próxima linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e somar esses valores. Então, 3,5 mais 0,5 dá 4. 4 mais 2,5 dá 6,5. Beleza! Bom, então aqui acabou. Não tenho mais conta para fazer, né? 6,5. Mas aí eu vou procurar na alternativa. Não tem alternativa. Então, é aqui que a gente vai fazer a transformação de um número decimal em fração. E como a gente faz isso? A gente vê quantas casas tem à direita da vírgula. Nesse caso, é uma casa só? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o número aqui sem a vírgula. Ou seja, seria 6,5. A gente coloca 65. E embaixo, a gente coloca o número referente à quantidade de casas decimais que tem à direita. Se aqui tem uma casa só, a gente coloca o número 10. Se aqui tivesse duas casas, a gente colocaria o número 100 e assim por diante. Então, chegamos em uma fração, 65 sobre 10. Vamos ver se tem alternativa? Não tem alternativa. O que a gente pode fazer com a fração dessa forma aqui? A gente pode tornar a fração irredutível. Também a gente fala simplificar a fração. Como eu simplifico a fração? Eu tenho que dividir por um número aqui a parte de cima, o numerador, e pelo mesmo número dividir a parte de baixo. Então, eu consigo dividir por quanto? Eu consigo dividir 65 por 5. Se eu divido em cima por 5, embaixo também tenho que dividir por 5. Então, 65 dividido por 5 e 10 dividido por 5. 65 dividido por 5 dá 13. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, 13 sobre 2 tem a resposta? Tem sim. Alternativa C. Então, foi esse o vídeo de hoje, falando um pouco sobre essa relação de números decimais e fração. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like se você gostou. Se inscreve no canal para acompanhar nosso conteúdo. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!